1, 2, feijão com arroz 3, 4, feijão no prato 5, 6, falar inglês 7, 8, comer biscoito 9, 10, comer pastéis E o que significa ter um alimento saudável? Qual alimento é saudável e qual não são para a nossa saúde? Estimular a alimentação saudável para as crianças de forma eficaz e criativa atendendo a necessidades nutricionais de acordo com a faixa etária Identificar a alimentação saudável e ruim Sensibilizar a comunidade da escola sobre a importância da alimentação saudável Promover o goto da alimentação saudável Alimentos que são bons e ruins Feijão, arroz, carne e massa Banana, maçã, melancia, arroz com feijão E salada Suta saudável é maçã, melancia, banana, bergamota e laranja E uma barra de chocolate Não é saudável Obrigado Då Tchau, tchau. Oficina de preparação do sanduíche. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.